Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Professor Ivanildo JN aqui novamente com vocês, com as nossas aulas de ciência. A nossa aula de ciência hoje é direcionada para os alunos do oitavo ano da Rede Municipal de Ensino de Pesqueira. Na aula de hoje nós vamos trabalhar a revisão dos conteúdos que nós já vivenciamos aqui, que você já viu esse conteúdo, que você já assistiu. Então vai ser uma aula para que você possa aí pegar as questões e resolver as questões que os professores estão passando para vocês. Me acompanhe nessas aulas que eu sei que você, além de tirar uma nota boa, com certeza você vai ter assimilado o conteúdo. Vamos lá para a nossa aula? Nossa primeira questão. Nossa primeira questão aí que a gente vai ver na nossa aula de hoje, da revisão de ciência, nós vamos trabalhar sobre a questão da evolução. Não é isso? Nós trabalhamos sobre as ideias evolucionistas, né? Lamarck, Davry, não é isso? Foi um dos nossos conteúdos das nossas aulas de ciência. Então nessa primeira questão de nossa revisão, quando falamos em evolução, referimos-nos às mudanças que ocorrem nos organismos ao longo de milhares de anos. Existem diferentes teorias que explicam essas mudanças, como é o caso da teoria proposta por Lamarck. Para esse pesquisador, certo? A evolução ocorre em razão da ação de duas leis. Quais são essas leis que Lamarck colocou em relação à evolução? Vamos lá para a resolução? Na letra A, cita lá, mutação e seleção natural. Letra B, uso e desuso e caracteres adquiridos. Letra C, ancestralidade, né? Comum e seleção natural. Letra D, caracteres adquiridos e fluxo gênico. Na letra E, recombinação gênica e uso e desuso. Bom, você que assistiu aí as minhas aulas de ciência, você já tá, já conseguiu assimilar a questão. Você já sabe aí que Lamarck colocou como exemplo o pescoço das girafas. Estão lembrados em relação a isso? Então, eu dei esse exemplo, mostrei essas características. E Davry falou de um processo de que há uma seleção, há uma adaptação natural. Então, olhando lá para as opções na letra A, mutação, Lamarck não se preocupou com mutação, nem também com seleção natural. Quem trabalhou seleção natural foi Davry, certo? É ancestralidade, né? De ancestral, né? Ele também não trabalhou isso e até porque também nessa letra C fala também de seleção natural. Caracteres adquiridos. É uma das leis de Lamarck. Mas, fluxo gênico, ele nem citou em relação a isso. Recombinação gênica. Lamarck nem pensou nisso. Isso vem lá na frente, na lei de Mendel. Uso e desuso, aí sim. Então, a letra que corresponde à resposta correta é a letra B. Lamarck falou do uso e desuso, onde ele citou que quanto mais um órgão é usado, mais ele tende a desenvolver, quando ele não é usado, atrofia. E os caracteres passam de pai para filho. Então, letra correta, letra B. Parabéns aí a você que acertou. Segunda questão. Após estudar sobre a evolução na escola, a menina Michele resolveu explicar para sua mãe o motivo pelo qual algumas largatas são verdes. Segundo a aluna, algumas largatas são verdes porque essa cor favorece sua sobrevivência em folhas, uma vez que são mais dificilmente avistadas por predadores. A explicação de Michele obedece à teoria evolucionista proposta por quem? Ora, falou de uma questão de adaptação, adaptar o local. Letra A. Lamarck não falou disso. Mendel vai falar da questão genética. Crick, nada a ver com a situação. Pasteur falou em questão de experiência, em questão de biogênese, a biogênese, em questão de provar mais a biogênese, que um ser descende de outro, nessa questão toda. Já Davre, não. Aí Davre, sim. Ele falou da questão de uma seleção natural, falou de uma questão de adaptação. Então, resposta correta, letra C. Davre. Vamos lá para mais uma questão. A nossa terceira questão. A teoria evolucionista proposta por Davre, apesar de possuir muitos acertos, não é capaz de explicar de maneira efetiva como as mudanças são transmitidas aos descendentes. Após a compreensão dos mecanismos genéticos, a teoria de Davre foi complementada, o que resulta no neo-davinismo. Entre as ideias a seguir, quais foram incorporadas posteriormente à teoria de Davre? Seleção natural e ancestralidade comum, seleção natural e seleção sexual, mutação e recombinação gênica, DNA e RNA ou tradução e transcrição. Bom, Davre acompanhou isso. Então, seleção natural não é nem letra A nem letra B, porque ele já trata disso. DNA e RNA e tradução e transcrição gênica, quem vai tratar disso é Mendel, na questão genética. Então, Davre, o que vai acrescentar a lei dele é justamente a questão da mutação nos seres e também uma recombinação genética. Então, resposta correta, também a letra C, certo? Parabéns aí para você que está acertando. Vamos para a próxima questão? A próxima questão. A teoria da evolução de Charles Davre tem atualmente 146 anos, certo? Davre articulou a teoria completa quando publicou na Inglaterra o seu famoso livro sobre a origem das espécies, sendo um dos documentos mais importantes no século XIX. Esta obra mudou completamente a visão do lugar que ocupamos, certo? Na natureza. Por quê? Ao mostrar que todas as formas de vida que hoje habitam a superfície da Terra são resultado de processos evolutivos, de uma evolução. Segundo a teoria da evolução de Charles Davre, baseou-se em fatos, né? No caso, ela baseou-se em fatos, analisa as proposições abaixo. Em uma espécie, certo? Nesse item 1, em uma espécie, os indivíduos não são exatamente iguais, havendo diferenças que tornam alguns mais atraentes e mais fortes, etc. Segundo item. As variações e as semelhanças observadas entre os animais das ilhas Galápagos sugeriram a existência de um único ser ancestral. Todos vieram de uma matriz única e foram de forma evoluindo. A seleção de indivíduos de uma espécie se faz ao acaso. Os indivíduos de uma mesma espécie não mostram muitas variações na forma e na fisiologia. O que está de acordo com o Davre? Bom, o item 3, você olha, a seleção de indivíduos de uma espécie se faz ao acaso de forma alguma. Esse item está errado. Item 4. Os indivíduos de uma mesma espécie não mostram muitas variações da forma e na fisiologia? Como era que eles iam se adaptar? Então, isso está completamente errado. Então, letra certa aí, o item 1 e o item 2 são os itens que estão corretos. Então, resposta correta aí pra gente, letra E, as proposições 1 e 2 são corretas. Certo? Vamos pra mais uma questão? Quinta questão. São consideradas fontes de energia renováveis? Lembra que a gente trabalhou o conteúdo de energia renovável e energia não renováveis na natureza? Então, o nosso conteúdo aí de revisão, né? Então, são consideradas fontes de energia renováveis todo recurso que tem a capacidade de se refazer ou... Não é limitado. Certo? Com base nessa informação, abaixo estão listadas fontes de energias renováveis. Exceto... Olha a palavra. Exceto. O que quer dizer essa palavra? Exceto. Quer dizer que não faz parte. Certo? É como se eu estivesse dizendo, ó... Todas essas são. E essa não é. Correto? Então, vamos lá. Letra A. Energia elétrica, hidrelétrica, aliás, é renovável. Gás natural é renovável. Energia eólica é renovável. Energia solar, renovável. Biocombustíveis é renovável. O que que não é renovável aí? Então, a gente viu, né? O gás natural, apesar de ter esse termo natural, certo? Ele é extraído justamente de jazidas, semelhante ao petróleo. Então, o gás natural não é uma fonte de energia renovável. Então, letra correta aí, letra B. O gás natural não é renovável. Todas as demais que estão aí são fontes de energia renováveis. Inclusive o biocombustíveis, que é feito a partir de plantas. Por exemplo, como no nosso caso, aqui em Pesqueira, que tem o biodiesel, que é da mamuna. Certo? Tranquilo? Vamos pra mais uma questão? Próxima questão. As fontes não renováveis podem esgotar-se totalmente em prazos variáveis. Ou seja, prazo pequeno, médio e longo. De acordo com a extração, consumo e também disponibilidade, certo? Das alternativas abaixo, qual delas lista apenas fontes renováveis de energia? Qual desses blocos tem só renovável? Então, você vai lá pra letra A. Quando você olha na letra A, tem biocombustíveis, petróleo e carvão mineral. Bom, você já eliminou, porque petróleo não é uma fonte de energia renovável. Tá fora. Letra B, energia solar, energia eólica e urânio. Urânio não é renovável. Também tá fora. Letra C, urânio, logo de cara. Errado, tá fora. Letra D, energia hidrelétrica, renovável. Energia solar, renovável. Biocombustíveis, renovável. Então, letra C, letra D. Até porque na letra E tem lá, gás natural. E a gente já viu que gás natural é uma fonte de energia semelhante ao petróleo. Então, não é renovável. Então, letra correta, letra D. Certo, pessoal? Vamos pra mais uma questão? Questão de número 7. Para resolver a questão, lê o texto a seguir sobre fontes de energia e selecione as palavras, expressões que preenchem correta e corretamente as lacunas. Então, ele vai lá colocando o U. Aí embaixo você já olha. Carvão mineral, petróleo, petróleo, carvão mineral, petróleo. Só pode ser o carvão mineral ou o petróleo. Só tem duas opções. Aí ele diz que esse material foi importado, né? Aliás, foi importante. Importado não. Foi importante fonte de energia para a primeira revolução industrial. Qual desses materiais foi importante para a primeira revolução industrial? As máquinas a vapor, tá? Aí a aula de história pra vocês. A visão de história que vocês devem ter estudado já lá com o professor de história, não é isso? Então, vocês estudaram a revolução industrial e viram que na revolução industrial as máquinas a vapor eram movidas a partir de quê? Tinha petróleo naquela época? Ainda não. Tinha o quê? O carvão mineral, certo? Então, você que lembrou aí da primeira revolução industrial, já conseguiu matar a primeira resposta aqui pra enxalar com, né? Carvão mineral. Tu já descarta aí letra B, letra C e letra E. A tua resposta só pode ser letra A ou letra D, certo? Aí ele diz, atualmente as maiores reservas estão localizadas no hemisfério. Qual o hemisfério? Na letra D fala do hemisfério sul. Na letra A fala no hemisfério norte. Lembra que eu falei do carvão mineral? Quais são os dois grandes responsáveis de produção de carvão mineral no nosso planeta? São dois países, a China e os Estados Unidos, que são responsáveis por cerca de 50% da produção de carvão mineral de todo o planeta. E é onde fica localizada a China e os Estados Unidos? Em que hemisfério? Sul ou norte? Claro que fica no hemisfério norte. Então, você já matou a questão, mas vamos ler o restinho da questão. É um dos principais responsáveis, por quê? Pela chuva ácida, pois sua queima libera grande quantidade de óxido de enxofre na atmosfera, provocando uma chuva ácida, ou seja, aquela chuva que vem com o TO de ácido ou TO de acidez. Então, resposta correta, letra A. Certo, pessoal? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham absorvido aí as questões direitinho. Nós revisamos dois conteúdos trabalhados, né? Os dois conteúdos trabalhados nas nossas aulas. E espero que vocês tenham assimilado. E aí, quando o professor colocar as questões para vocês, eu acho que vocês vão responder tranquilamente. E só lembrando para vocês, não esquece, pessoal. Aqui, a educação em pesqueira não para, certo? Ela não para, não parou e nem vai parar. Ela vai avançar sempre, mostrando sempre os caminhos para você obter o conhecimento com qualidade. Estamos junto com vocês. E não deixe de assistir as nossas aulas. Até a nossa próxima aula. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança.